Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Samuel Alafaia, assumindo a compreensão em relação às dificuldades financeiras vividas pelo Estado, propõe a criação do programa Empresa Amiga da Segurança, obviamente também da Defesa Civil, porque tem aqui, além da Polícia Militar, a Polícia Civil, tem também o Corpo de Bombeiros, que é a corporação que integra a Defesa Civil e não a Secretaria de Segurança. Eu, além de aqui estar para elogiar a iniciativa, eu preciso, pela experiência que acumulei, fazer algumas observações. Eu me lembro, numa fase de reestruturação do policiamento ostensivo no Estado do Rio de Janeiro, houve a criação daquelas cabines que agora estão inviabilizadas porque o policiamento ostensivo normal está completamente inviabilizado pelo conflito que existe na segurança pública. Os policiais civis e militares só podem agir em grandes grupos, em operações policiais. Qualquer ação isolada ou com pequeno efetivo coloca em risco os próprios agentes da lei. Mas eu me lembro, na época, e eu estava no serviço ativo da Polícia Militar, que eu compreendi o propósito do governo admitindo que as cabines fossem patrocinadas pela iniciativa privada. Mas surgiu um problema. Quem patrocinava a cabine definia a sua localização. E aí, na época, me insurgi contra a iniciativa a partir do entendimento de que deveria a contribuição obedecer ao planejamento feito pela Secretaria de Segurança, pela Polícia Militar, no caso. Se as cabines deveriam ser instaladas em pontos estratégicos de modo a que houvesse uma contribuição para a efetivação do policiamento ostensivo normal, não seria razoável admitir que a cabine fosse colocada aonde interessasse, aonde interessava ao patrocinador. Que teríamos, então, a segurança pública sendo patrocinada pela iniciativa privada, mas atendendo aos interesses de quem patrocinava. Tenho certeza de que esse não é o propósito do deputado Samuel Malafaia. Mas eu quero dizer que, não obstante o apoio que dou à iniciativa, eu quero manifestar a minha preocupação. porque aproximar setores da iniciativa privada que serão credenciados a partir de doações, eu não sei até que ponto quem vai fazer a doação vai se sentir com alguma autoridade sobre os agentes da segurança pública. Se vai sinalizar uma aproximação com aqueles que comandam as instituições, com aqueles que definem a política de segurança pública, fazendo com que aqueles que estão na ponta cumprindo as determinações possam se sentir intimidados ou assediados ou, pelo menos, possam entender que qualquer ação necessária, mas que alcance quem fez a contribuição possa gerar determinado tipo de consequência. Espero que isso não aconteça. Não quero, só estou fazendo essas observações porque nós estamos atravessando uma fase em que o princípio da autoridade está completamente atingido e fragilizado. Os policiais civis e militares hoje não merecem o devido acatamento. qualquer iniciativa a reação é muito grande. Aliás, a autoridade foi atingida, por exemplo, com a manifestação do ministro Torquato Jardim, irresponsável completamente, deixando de cumprir com suas atribuições, fez acusações às mais estapafúrdias, sem a necessária comprovação, quando ele deveria ter tomado a iniciativa de mandar investigar. Não o fez, mesmo dispondo o Ministério da Justiça de instrumentos os mais diversos para a investigação. Como veio a afirmação, mesmo que descabida e irresponsável do ministro da Justiça, uma parcela da população, interpretou como um ministro da Justiça não pode ser leviano a ponto de fazer tais afirmações sem que tenha, pelo menos, tenha feito uma avaliação sobre a repercussão. Na verdade, não fez. Virou as costas e disse que me provem o contrário. Sendo ele advogado, apresentado como jurista de vez em quando, deveria, pelo menos, dizer o ônus da prova incumbe a quem alega. De qualquer maneira, senhor presidente, eu venho à tribuna para manifestar essas preocupações e também, mais uma vez, manifestar a minha solidariedade à família policial militar. Mas, nessa madrugada, esse final de semana, uma tragédia. Foram três policiais militares assassinados. E agora, nessa última madrugada, mais um. Então, estamos sepultando um e tem mais um a ser sepultado, acredito, ou hoje à tarde, ou amanhã, ou amanhã de manhã. Um número muito grande, demonstrando claramente a falência desse modelo e a vitimação de policiais militares, policiais civis, num número assustador. De qualquer maneira, deputado Salmeu Malafaia, vamos esperar que a contribuição fortaleça a segurança pública para todos os cidadãos e que não seja algo apenas a ser apropriado por aqueles que vão fazer a doação e ainda colocando em situação de fragilidade o que nós acostumamos chamar os agentes da lei, diante de quem, com o poder econômico, possa vir a ajudar a resolver questões materiais na área da segurança pública. Muito obrigado. Obrigado.